Uma estrela no céu, uma caneta e um papel, e um verso pra garota mais bonita. Um sorriso sincero, uma frase de espera, e uma saudade numa lágrima caída. Basta um amanhecer, pra lembrar de você, durante todo o dia, em tudo o que eu fizer. E depois do anoitecer, vou sonhar com você, um paraíso, eu e uma linda mulher. Tanta saudade no olhar, cabelos soltos no ar. Braços abertos me esperando ansiosa, e uma fã da emoção, nós dois caímos no chão. Na exceção de uma noite silenciosa. Tanta as estrelas no céu, pra que caneta e papel, reclamo versos, pra garota mais bonita. Neste amor tão sincero, só uma frase te quero, morte e a saudade, felicidade pra toda a vida. Neste amor tão sincero, só uma frase te quero, morte e a saudade, felicidade pra toda a vida. Morte e a saudade, felicidade pra toda a vida. Morte e a saudade, felicidade pra toda a vida.